As máquinas de secar, aqui a gente está já mantendo as roupas, ali tem mais roupa de cama. Aqui também a gente divide as roupas, passa na obra, nas algumas máquinas. Aqui a gente está reutilizando a água também. Aqui é a nossa máquina lava e seca, mais máquina que lava, máquina que seca. Esses ali são os nomes dos abrigos. Aqui é onde a gente está separando as roupas. Aqui estão nossas máquinas de secar. Tem mais aquela ali que é uma máquina de secar que a gente recebeu um empréstimo agora, que ela é uma máquina a gás. Nós recebemos agora também essa máquina aqui que é nova, lacradinha, chegou agora de tarde. E aqui é onde ficam as nossas máquinas. Essas daqui são as máquinas de lavar. Aqui a gente está...